Número 2, palanca negra versus rinoceronte. Você nunca viu uma palanca negra tão destemida atacando um rinoceronte com violência. É claro que, considerando o tamanho daqueles chifres, até eu ficaria valente. Mas é uma característica marcante das palancas negras. E elas usam esses chifres gigantes e pontudos para golpear e botar os predadores para correr. Veja só essa palanca negra indo para cima de dois rinocerontes. Os rinocerontes ficam na defensiva, mas é claro que um golpe bem dado e essa palanca aprende a voar.